O mito voltou, o mito voltou, o Brasil, o Brasil Ele passa, arrasta a massa, eu vim de graça, ninguém me mandou Levante a bandeira, nação brasileira E a finça que o mito voltou, quiseram calar a democracia Mas quem é valente sempre se levantará Se Deus é por nós, quem será contra nós? Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos E o Brasil canta! O mito voltou! 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 E o mito chegou, e o povo afogou, o nome dele é Jair Messias, Bolsonaro O mito chegou, meu presidente é Bolsonaro, e o povo afogou O mito chegou, meu presidente é Bolsonaro, e o povo afogou Asfalto na Almeida, foi ele que colocou, a cor do Nauvete, foi ele que levou E outras grandes obras que têm realizado, esse é o Jair Messias, Bolsonaro O Brasil acima de tudo, e Deus acima de tudo, com muito carinho, tem cuidado O povo afogou, meu presidente é Bolsonaro, isso eu não abo mão Vamos junto do Brasil, do que está nessa nação? O mito chegou, meu presidente é Bolsonaro, e o povo afogou O mito chegou, meu presidente é Bolsonaro, e o povo afogou Pessoal, pedi licença pra vocês, só pra avisar que o presidente Bolsonaro já saiu do Palácio Bandeirantes Já está a caminho da Avenida Corte Alô Brasil, 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 Brasil Ciro! O Brasil precisa de um presidente honesto. Um patriota que respeita a família, que honra as crianças em sala de aula, que afasta de ver o fantasma e o comunismo do país escura a todos, independente de sua opção, de todos os velhos, de todos os restos. Como é que está a conexão aí? Está caindo o tempo todo? A minha está caindo o tempo todo. Podemos sim fazer o Brasil diferente dos melhores comparadores. O Brasil! 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 Para a Amaraça! A Amaraça! Vamos lá! 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 Chegou! Chegou! A minha é tonta! Ela é mais ou menos! Eu não posso ir chegar onde? Onde é que é seu nome? Eu vou pegar! Pega mais duas pra mim! Eu sei! 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 É o meu nome! Cada manifestação de coragem de sentimento de liberdade daqueles que gritam neste momento para dizer A liberdade precisa de você! A liberdade precisa de você! A liberdade precisa do Brasil E este é o momento do conclame nacional Onde cada brasileiro e cada brasileira se unem ao mesmo sentimento Com aquele que renasceu há seis anos depois da pagada Ele estará aqui recebendo o carinho de novo o povo brasileiro Dizendo liberdade, 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 liberdade Dizendo liberdade, 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 liberdade A liberdade toda, colocar o povo brasileiro Volta a votar um soldado, 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 na hora de reforçar o povo這 aparentemente E nesse momento, eu queria pedir à nação brasileira e ao Brasil que está presente nesse momento, para que nós pudéssemos saber quais os senadores já estão aqui no palco conosco, porque eles estão literalmente se colocando à disposição da liberdade do Brasil. São eles, senador Portinho, senador Marcos Pontes, astronauta, senador Marcos Rogério, senador Pagno Malta, senador Juanito Pagones, senador Eduardo Pagones, senador Wilhelm Moroes, senador Jaime Baganto, senador Cleitinho. Marcos Britannica Música Música Atenção ao comando militar que está responsável por este evento Colocaram uma barreira lá próximo àquele outro trio Nós gostaríamos que essa barreira fosse desinterrompida neste momento